Neste vídeo eu quero lhe mostrar 5 top celulares bom e barato entre R$ 1.000 a R$ 1.200. Já adianto que todos os celulares aqui da lista vêm com Android 10 de fábrica e os seus processadores têm um desempenho muito semelhante, então não vou entrar em detalhes de cada um nesses quesitos. E também não tem uma ordem do melhor para o pior ou pior para o melhor, vai ser tudo aí realmente misturado, então fique atento em cada um celular que eu irei trazer os detalhes sobre cada um deles. E para começar, sim, eu já vou começar falando o melhor aqui da lista, na minha opinião, é claro, que é o LG K61. O LG K61 é o único aqui da lista que vem com 128 GB de armazenamento interno. Bastante armazenamento para você ter fotos, vídeos e também baixar aplicativos no seu celular. Então é por conta disso que, na minha opinião, o melhor celular aqui da lista. Seu design possa ser que não agrade a todos, mas é um celular que você deve ficar de olho nesta faixa de preço. Com uma tela IPS Full HD Plus de 6.5 polegadas, faz o LG K61 um celular muito legal para você assistir vídeos e também jogar. Já as câmeras, conforme eu falei, não possa não agradar a todos no quesito design, vem com 48 megapixels na sua principal e sua frontal de 16 megapixels. Então é uma câmera legal que vai ajudar você a conseguir tirar fotos boas em diferentes ambientes. Mas você tem que ficar atento ao nível da bateria deste modelo. Ele vem com 4.000 mAh de bateria, então você provavelmente vai precisar fazer mais de uma carga no dia. E ele vem também com fone de ouvido, que é uma coisa que hoje em dia precisa ser dita porque está numa moda de agora não ouvir fone de ouvido na caixa, né? Então é um celular que ainda tem fone de ouvido para você aí pensar na hora da sua compra. E se você se interessar pelo LG K61, temos aqui links na descrição onde você pode comprar ele pelo melhor preço e também tem nossos grupos de ofertas que já saiu várias vezes e promoções do LG K61 lá. Mas se a bateria do LG K61 não é suficiente para você, você precisa dar uma olhada no Poco M3. Ele é o único celular que dá lista que tem 6.000 mAh de bateria. É bateria suficiente para que no uso moderado você consiga ficar até dois dias com ela. Sem contar também que é um celular que tem um design bem característico que pode ou não agradar a muitos. E nos outros aspectos gerais, ele é muito semelhante ao LG K61. Mas Eliseu, o que eu gosto mesmo é gravar vídeos em alta resolução. Se é assim, você precisa dar uma olhada no Moto G8 Power. O Moto G8 Power é o único aqui da lista que grava em 4K. Tanto sua câmera principal traseira como sua câmera frontal tem 16 megapixels, que vai ajudar você a conseguir tirar boas gravações de vídeo, tirar algumas boas imagens. Mas um ponto aqui se considerar de negativo do celular é que diferente dos outros modelos, ele tem apenas 6.4 polegadas. A menor tela da lista, mas isso daí, não sei se é tão grande o problema assim, mas deve ser considerado na hora da compra. E o próximo celular da lista é... Calma, calma, calma. Antes de partir para o próximo celular, eu quero aqui te lembrar a se inscrever no canal. Se inscreve aqui no canal que você sempre fica antenado de bons conteúdos de tecnologia, boas opções de compra pra você, opinião sincera sobre os produtos e trazer pra você o melhor pelo mais barato. Então se inscreve no canal que com certeza vai ajudar no seu dia a dia. Mas agora vamos voltar pra lista. Há ainda dois celulares que vale a pena você dar uma olhada. Um deles é o Redmi Note 9, um dos queridinhos da Xiaomi, vale muito a pena você olhar nesta faixa de preço. Às vezes ele fica um pouco mais caro, mas aqui nos nossos links, normalmente ele tá nessa casa aí dos 1.200 reais, então vale a pena você dar uma olhada se você é fã da marca, é fã da Xiaomi, tem alguns pontos que deva ser considerado, mas no modo geral ele é muito semelhante aos modelos aqui citados. O outro celular é o Galaxy A12, o modelo da Samsung, vale muito a pena você olhar nesta faixa de preço, você até consegue encontrar ele aqui nos nossos links na casa de 1.080 reais, um excelente preço pelo que o celular entrega. Ele é um dos celulares que tem quatro conjuntos de câmeras e a Samsung normalmente acerta muito nas câmeras delas, até mesmo nos celulares básicos. Então vale a pena você dar uma olhada aí no Galaxy A12, sem contar também que ele tem 4GB de memória RAM e 64GB de armazenamento interno, que é praticamente a mesma coisa dos outros modelos. Então assim como o Redmi Note 9, se você é fã da Samsung e gosta até de mais aplicativos que a sua marca tem, vale a pena você dar uma olhada no Galaxy A12. Era esses os top celulares bom e barato que eu queria trazer hoje aqui para vocês, todos eles vai ter link aqui na descrição para caso você está realmente querendo comprar, você poder comprar aí neles e também ajudar aqui o canal e eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.